Amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de geografia, professor Marcelo, vocês sabem que nós já começamos a nossa série de geografia regional, já tivemos uma aula sobre características gerais do estado de Mato Grosso, sobre o relevo do estado de Mato Grosso e como a gente está trabalhando o quadro físico, então vamos continuar com isso e hoje nós vamos entrar na parte de clima, características climáticas do estado de Mato Grosso, certo? Dentro da parte de geografia regional. Então vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, antes de começar, começando, né, quer dizer, isso aqui, vamos fazer uma diferenciação aqui que tem que ficar bem clara para todo mundo, que é o seguinte, é uma coisa simples, tranquila, mas que às vezes pode causar alguma... Eu estou estreando aqui, estou vendo aqui no retorno, camisa nova, meu amigo Manuel me trouxe, bonita, laranja, estou pura Holanda, né? Então vamos lá, é assim, às vezes o pessoal tem uma... Não é que faz uma certa confusão, tem uma certa confusão sobre o assunto, mas é porque as pessoas são muito comuns, é assim, ó, quem aqui que já não foi para a praia e de repente virou para alguém na areia e falou assim, escuta, dá uma olhada nas minhas coisas aqui que eu só vou dar um pulo no mar e já volto. Pô, você falou, eu falei, todo mundo fala, pô, a gente fala isso, eu vou que eu pulo no mar e já volto. Pessoal, só que você sabe que não é mar, pô, ali é o Oceano Atlântico, pô, a única coisa que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, você não vai ficar corrigindo o cara por causa disso, né? Não vai ficar parecendo até chato, né, pô? Não é mar, é oceano, tudo bem, é a mesma coisa. Agora aqui tem que fazer uma diferenciação, qual que é? É o seguinte, pessoal, clima é uma coisa, tempo é outra, tempo atmosférico é outra coisa, tá? Por exemplo, eu estou aqui no estúdio, certo, beleza, estou gravando, maravilha, e aí de repente algum colega, algum concursante, o nosso do LAC, né, futuro aprovado em concursos públicos, vai chegar para mim e falar assim, ô Marcelo, dá um pulo lá fora, vê para mim como é que está, o tempo ou o clima? O que eu tenho que responder? Pessoal, se eu vou dar um pulo lá fora agora e vou ver como é que está a coisa, eu tenho que responder para a pessoa como é que está o tempo. É o tempo. Tempo, moçada, é o comportamento momentâneo da atmosfera. Tempo é como a atmosfera se comporta nesse momento que você observa. Tanto verdade que daqui a meia hora, de repente, pode chover? Pode! E qual que é a coisa mais comum da gente falar? Ué, o tempo mudou. Ih, o tempo está virando. Ih, o tempo vai virar. Tempo! Então, o tempo é uma coisa de momento, é uma coisa de instante, certo? Daquela, aquela característica, naquele momento da atmosfera, tá? Inclusive, até se vocês quiserem, só para dar uma ideia, vamos lá hoje, tranquilo. Né? Estamos aqui. Bom, não sei se não vai estar conectado, tudo bem, beleza? Depois a gente vê aqui se está... Seria como eu entrar aqui, desculpa. Eu ia entrar no clima-tempo e, de repente, mostrar como que está o tempo lá fora. De repente, a gente teria uma temperatura de 34 graus, uma umidade relativa de 80%, sei lá. É a característica daquele momento, certo? E clima, Marcelo? Bom, aí é diferente. É o seguinte. Eu falei agora para vocês que o tempo é uma coisa momentânea, certo? O tempo pode mudar. Tá? Muito bem. O clima também pode mudar? Claro que pode. Claro que pode. Quem falou que o clima não pode mudar? O clima muda. Pessoal, mas, por favor, você não diz que o clima muda, assim, ó, de um ano para o outro. Vocês me desculpem. Vocês sabem que eu estou aqui em Cuiabá, estou gravando essa aula aqui, Mato Grosso. Beleza, muito bem. Então, se alguém me perguntar assim, mas, Marcelo, e aí em Cuiabá, como é que é? É quente. É quente. É turma, brinque. Você quer ligar para o inferno? É 065, alguma coisa. Vai cair lá, você entendeu? Então, eu sou Cuiabano, sou daqui. Aqui é quente. É quente o ano todo, tá? Você tem, no máximo, no máximo, assim, uns 10, 15 dias de frio aqui. E não é à vista, é a prazo, tá? Porque é intercalado. A gente vai explicar isso aqui. Tá ok? E você sabe que chove no verão e seca no inverno. Gente, eu estou com 47 anos de idade. Isso é até pecado falar a minha idade aqui, certo? Porque tem gente que vai jogar. Perdão. Pedra no monitor agora, mas eu tenho 47, certo? Eu nunca vi ser diferente. Eu nunca vi. Todo ano é a mesma coisa. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Que lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da Seduc-MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilos. Que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lacconcursos vamos atualizar este curso de graça para vocês. Desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lacconcursos. Essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a Seduc-MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vai lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no Lac. Tchau, tchau.